Na cidade de Periquito, o corpo de bombeiros encontrou sem vida o rapaz de 18 anos que desapareceu nadando nas águas do Rio Doce. A vítima foi identificada pelo nome de Kennedy Franklin Leocárdio. O corpo dele foi localizado nas proximidades da cidade de Periquito mesmo. A outra ocorrência de afogamento foi registrada em Governador Valadares, só que no Rio Suaçuí. A vítima é Jean da Silva, isso que aparece na foto. Ele tinha 27 anos. Os afogamentos, os dois afogamentos, tanto o do Kennedy quanto o do Jean, aconteceram no último domingo.